Receber os livros é gratificante, porque nesse momento da pandemia, a nossa maior dificuldade é atender as crianças com os materiais. Nós temos 128 crianças matriculadas e semanalmente elas recebem jogos, literatura, para poder haver desenvolvimento. Mesmo porque na escola da infância o que prevalece são as interações e as brincadeiras. Então, a distância, como vamos fazer o trabalho, como vamos desenvolver as crianças. Então, receber os livros nos auxilia muito, porque as crianças receberão esse material em casa, poderão fazer leitura, uso da imaginação, da criatividade, que é o fundamental nesse momento para eles.